Mano Língua na área! Esse cara aqui, Rodrigo Parente, o Mano Língua, representou demais milhões de torcedores viajando até Quito em uma moto de 160 cilindradas. Pra quem não acompanhou a trajetória dele, ele iniciou viagem no dia 20 de maio, inicialmente pra chegar à Argentina no dia 24, quando o Corinthians empatou 100 gols com argentinos júniores. E de lá ele foi direto pra Quito e durante o seu trajeto até o Equador, o Mano Língua encarou Temperatura negativa, deserto na Bolívia, terremoto no Chile e até pneus estourados, isso tudo com pouca grana, viu? Tudo isso, como já dito, em uma moto de 160 cilindradas. E depois de viajar 10 mil quilômetros de moto até o Equador, na noite da quarta-feira, a diretoria do Corinthians deu uma camiseta personalizada pro nosso querido Mano Língua. E não sei ao certo, mas chegaram a falar que até ofereceram pra ele retornar ao Brasil de avião, comprar a moto dele, sei lá, falaram muitas coisas por aí que a gente não sabe se é verdade, mas ele não quer ir. Ele vai terminar todo esse trajeto e deve encarar cerca de mais 8 mil quilômetros neste retorno. O Equador não faz divisa com o Brasil, então o Mano Língua deve passar pelo Peru antes de entrar em território brasileiro no Acres. E Mano Língua, Deus te abençoe nesse retorno aí agora na sexta-feira. Volta com tudo, com segurança. E se você conhece ou não o Mano Língua, já manda um salve aqui pra ele e um bom retorno. Você representou e representa demais. Vai Corinthians, irmão!